E atenção, um acidente deixou dois feridos e um morto. Foi na tarde de ontem, no quilômetro 17 da BR-101. Um acidente, o acidente foi entre os municípios de Cedro de São João e São Francisco. O acidente envolveu um ônibus e um caminhão e uma carreta e fez com que a rodovia ficasse fechada, ficasse interditada até às 17 horas.